Olá, olá olá olá, tudo bem com vocês rapaziada, hoje eu estou muito feliz, a morena me mandou uma mensagem de bom dia no whatsapp, eu sei que tem outro dormindo com ela, mas quem recebe a mensagem de bom dia dela é eu, otário. Mas e aí galerinha, eu estava lendo os comentários, e tinha uma galera falando mal dos efeitos de raios que eu ensino, eu já expliquei essa merda, que eu ensino os bagulhos que geral consegue fazer, não é todo mundo que faz 10 anos, e ganha um iPhone 12 Pro Max de presente, então, para alguns de vocês pararem de falar mal dos meus bagulhos, resolvi ensinar a fazer os raios iguais ao de PC. Então, se você quiser aprender a fazer essa merda, assiste esse vídeo, já ia esquecendo, esse tutorial foi um pedido lá no meu Insta, e é isso, deixa de enrolação, e vamos para mais um tutorial extremamente educativo desse canal. Primeiramente, você vai abrir o KineMaster, e vai criar um novo projeto, 16x9. E adiciona o vídeo que você vai querer fazer o efeito. Esse aqui não é eu jogando, mas breve eu começo a postar uns highlights meus, quem sabe. Depois que você adicionou o seu vídeo, você vai procurar a parte em que o personagem pula com a arma na mão, nesse vídeo não ficou muito bom, mas eu tava com preguiça de procurar outro. Depois que você achou a parte, clica aqui nessa tesoura, e seleciona essa última opção aqui, para dividir o seu vídeo como uma imagem congelada no meio. Feito isso, você vai precisar tirar o fundo dessa imagem. Eu vou fazer nesse aplicativo aqui, tem os links de todos os aplicativos aí na descrição. Clica aqui e procura a sua foto. Agora diminui esse bagulho aqui, até ficar só a parte do seu personagem. Então é só você ir apagando, até remover todo o fundo do seu personagem. Vou acelerar essa merda, porque ninguém quer ver isso. Depois que você terminar de apagar todo o fundo da sua imagem, é só clicar aqui em cima para salvar. Agora você vai entrar nesse aplicativo aqui, o nó de vídeo. Eu não fiz esse tutorial antes, porque esse aplicativo não pega no meu celular, a qualidade está um pouco ruim, mas essa parte eu estou fazendo em um iPhone. Clica aqui para criar um novo projeto. Depois nesse mais. Depois em mídia. Seleciona a imagem, e adiciona a foto que você removeu o fundo lá no outro aplicativo. Agora você diminui um pouco a sua imagem, para os raios não ficar fora do bagulho. Então você clica aqui. Nesse converter alguma coisa. E nesse bagulho saber. Então você vai clicar em cima do efeito que você adicionou. E vai abrir essas opções aqui do lado esquerdo. Vem nessa opção, eletricidade aqui. Eu vou escolher essa segunda opção. Eu acho melhor. Mas o bagulho é seu, e você escolhe qual você quiser. Aqui é para você escolher a cor dos seus raios, vou deixar em azul mesmo. E nessa merda aqui, é a intensidade dos raios. Vou deixar o meu em 500, acho que assim fica menos feio. Agora você clica nessa setinha aqui, do animation. Clica no relógio desse primeiro bagulho. Clica nesse mais para marcar um ponto. E deixa a numeração aqui em 1. Agora você adianta o seu vídeo até o tempo de 1 segundo, só você olhar aqui embaixo. Então você clica novamente nesse mais, para marcar outro ponto. Em cima desse novo ponto, você vai deixar a numeração aqui em 0. Pronto, agora seus raios vão contornando o personagem. Então você clica nessa imagem do seu personagem aqui. Vem nesse negócio, e apaga ela. Agora só vai ficar os raios contornando-se em o personagem. Clica nessa opção aqui embaixo. Se o celular de vocês for bom, deixa aqui em cima em 1080. E aqui embaixo, em 60 FPS. Agora só clicar nesse bagulho verde que já começa a salvar. Depois que você salvar, vamos voltar novamente lá para o KineMaster. Aqui no KineMaster, você vai entrar no projeto da sua clipada. Clica nessa imagem congelada aqui do meio. E diminui o tamanho dela, até 1.9. Aqui no começo, você vem em camada. Depois em mídia. E adiciona os raios que você fez lá no nó de vídeo. Procura misturando, e deixa em tela. Então você ajusta ele aí, até ficar do tamanho do seu personagem. Depois vem no final dessa imagem congelada aqui, e corta o seu vídeo do mesmo tamanho. Novamente aqui no começo. Clica em camada, depois em mídia. E adiciona foto do seu personagem sem o fundo. Ajusta ele aí, até ficar do mesmo tamanho. E aqui no final, você corta do mesmo tamanho desse vídeo com os raios. Agora pra fazer os clones. Seleciona esse vídeo com os raios, vem nos 3 pontos. E duplicar. Vem aqui nessa chavinha. Eu costumo aumentar 600, se você não sabe, é só você somar esse número aqui mais 600. Ou você faz como preferir. Marca aqui para não esquecer onde é. Agora clica aqui para marcar, e arrasta os raios aqui para o lado. Pronto, clica novamente nesse vídeo com os raios, vem nos 3 pontos, e duplicar. Vem nessa chavinha, e arrasta aqui para o lado. Vou deixar tudo de um lado só, porque no exemplo estava assim. Agora vamos colocar as imagens do personagem em cima. Seleciona a imagem, vem nos 3 pontos, e duplicar. Clica na chavinha, marca um ponto, e arrasta aqui para cima desse primeiro raios. Pronto, clica na imagem, e duplica ela novamente. Vem na chavinha, e arrasta para o outro clone. Vai ficar mais ou menos assim, não dá para ver muito bem, porque o KineMaster trava, mas depois que você salva fica normal. Agora vamos adicionar os raios, passando na tela de fundo. Vem aqui no começo desses efeitos, clica nessa camada, depois em mídia, e adiciona esse vídeo que eu vou deixar na descrição. Aumenta ele aí, até cobrir toda a tela. Procura o bagulho de misturando, e deixa em tela. Agora você vem no final desses efeitos e clones, e corta o seu vídeo do mesmo tamanho. Por último, você clica nele, vem aqui nos 3 pontos, e enviar para o fundo. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Já falei para vocês que essa merda trava na hora de reproduzir, mas vou deixar o resultado aí no final do vídeo, e é isso. Bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, acho que algumas pessoas não vão conseguir fazer esse efeito, mas o importante é ter saúde, fé. Deixe a sua sugestão de vídeo aí nos comentários, porque se depender de mim, eu só posto efeitos do Hulk, e é isso. Mas é isso aí, fique com Deus, beba água, e o mais importante, não usem. Perto da polícia, falou fui. Tchau, 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 tchau.